Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo para o nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aí, né, como está a minha hidroponia e vou estar mostrando para vocês também, né, que graças a Deus chegado em nossos perfis e a gente vai estar conversando a partir dessa semana agora, próxima semana, vamos estar começando a montar a nossa hidroponia. Então já peço a você que está chegando agora para deixar aquele like aí, se inscreva no canal, né, vamos fazer esse canal crescer e dúvidas vocês deixam nos comentários, se tiver alguma dúvida sobre como amontar, espaçamento de um cano para o outro, como amontar os canos, deixe nos comentários que a gente vai estar montando, né, a nossa hidroponia, começando a hidroponia e a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, vocês participarem juntamente aí com a gente, porque a gente vai estar tirando as dúvidas e também eu vou estar pegando alguma experiência aí com vocês, né. E quero também, pessoal, agradecer aí, né, pelo... Graças a Deus a gente está aqui mais um ano, né, esse ano de 2021 que está começando agora e foi muito lutas no 2020, a gente passou por muitas lutas, teve essa pandemia aí que atrapalhou um pouco para a gente aí, nós produtores, né, mas graças a Deus a gente conseguiu, né, passar esse 2020 com saúde e que 2021 venha um ano abençoado, né, pessoal, que a gente possa realizar aquilo que a gente não conseguiu realizar em 2020. Então que esse ano seja um ano abençoado para cada um de nós, para a gente conseguir realizar aquilo que a gente almeja, né, chegar. Então, pessoal, é isso aí, né. Sem mais enrolação, vamos dar sequência aí ao nosso vídeo. Vamos mostrar as nossas plantações como está. Aqui dando sequência no nosso vídeo, meus amigos, vou estar mostrando para você minha bancada aqui, né, essas bancadas aqui foi onde a gente iniciou a nossa hidroponia, foi o nosso berçário, aonde que a gente aprendeu a trabalhar com hidroponia e graças a Deus a gente teve um ótimo resultado trabalhando com hidroponia. Não é fácil trabalhar com hidroponia, muita gente fala assim, não, é simplesmente colocar as mudinhas no cano e colocar uma solução e vai dar tudo certo. Não é, né, pessoal, a gente passa por muitos problemas. Aqui eu estou mostrando para vocês como que está a nossa salsa. Uma salsa para chegar nesse ponto aqui, pessoal, você vê que maravilha que está a raiz da salsa. Está uma salsa verdinha, não tem nada de queima, né. Isso aqui requer um pouco de trabalho e também de conhecimento, pessoal, né. É o mais importante a gente ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que estar passando um adubo foliar, temos que estar fiscalizando as folhas se está tendo um queima de borda, se está tendo um trips, se tem uma mosca minadora, né, tanto nas alfaces, tanto na salsa, qualquer tipo de hortaliça que você vim a trabalhar. Eu vou estar mostrando aqui para vocês em geral como que está. Olha para você ver, esse canteiro aqui é de salsa, né, está na parte do berçário, daqui eu desço buscando de engorda. Ali na frente eu tenho um pouco de agrião, desse lado aqui eu tenho uma parte de alface, olha aqui para vocês verem que maravilha. Essa salsa aqui eu já mudei ela, né, essa salsa que é um pouquinho mais velha, eu já mudei ela para o canteiro fase final. Aqui, meus amigos, como que está a nossa salsa aqui, ó, já aqui já está na fase final, olha para vocês verem, né. Não está tendo queima de folhas. Aqui a gente tem o agrião, o agrião que eu trabalho aqui é o agrião seco ou agrião da terra, né, que varia muito de região. Eu gosto muito de trabalhar com esse agrião porque ele fica com as folhas largas e dá um volume, né, grande no saquinho na hora de embalar. Então fica um agrião bem vistoso, ele cresce, né, eu já mostrei aí em alguns vídeos aí para vocês como que fica esse agrião. Então ele fica muito bonito. Aqui eu tenho um alface, olha que bacana que está essa alface. Essa alface é da Ariel, né, ela adaptou bem a minha região. Eu trabalhei com outra aqui, eu estou trabalhando com outro tipo de alface aqui também, mas eu vou até mostrar para vocês como que ela está. Eu acredito que eu não gostei muito dela, ela chega, o empendoamento dela tem mais rápido. É essa daqui, ó. Olha para vocês verem, ela empendoa muito rápido. Para você ter uma ideia, essa alface é a mesma idade dessa, né, só que essa alface, olha para você ver, ela empendoa rápido, ela não tem um volume de folha que seja agradável para a gente, né, para a gente precisa de um volume de folha, ela não tem esse volume de folha. Mas é isso aí, pessoal, vou estar mostrando para vocês agora a nossa outra hidroponia, para a gente dar sequência aí no nosso vídeo. Então, meus amigos, agora a gente vai estar entrando aqui na outra parte da hidroponia, e aqui, ó, eu já fiz uma experiência aqui para vocês verem, deixei já na entrada aqui no começo. Olha para vocês verem aqui, ó, essa alface ali, ó, ela é Ariel, né, Ariel. Essa daqui, ó, eu peguei algumas sementes dela, fiz umas mudinhas, essa alface aqui, ela é, como é que é o nome dela? Ela é Jade, ela é Jade da Sacata. Para mim, ela é bonita, é um pé de alface bacana, mas que eu estava falando para vocês, ela empendoa muito rápido, né, ela faz um empendoamento muito rápido, ela não tem um volume de folha, como vocês podem ver aqui, olha para você ver, ó, olha esse espaço que tem, não tem aquele volume de folha que nos, que enche o pacote, né, que fica aquele maço bonito, não só, olha para você ver, ó, são todas, né, ela não dá aquele volume de folha bonito, e começa um empendoamento muito precoce, muito rápido, enquanto a outra, ó, é para vocês verem aqui como que está, ó, olha aí, ó, que bacana, que está muito bonito, nossas alfaces, graças a Deus, a gente está passando aí um adubo foliar, sempre, então a gente está tendo aquele cuidado com trips, mosca minadora, ainda graças a Deus a gente está evitando esse problema, usando sempre o óleo de ninho, aqui a gente tem as nossas bancadas, mudinhas aí para ver que está bacana, está bem desenvolvida, aqui eu tenho mais uma bancada de alface, que também já está quase chegando aí na fase de colheita, vou estar mostrando para vocês aqui, ó, essa bancada, pessoal, olha a que eu plantei, a Jade, aí essa bancada aqui, ó, aquelas ali que vocês estão vendo ali, aquelas maiores, são todas as Jade, isso aqui era tudo Jade, e eu tive que colher elas quase todas, de dois em dois pés, olha lá, para vocês verem, quase todas eu tive que colher, de dois em dois pés, para poder fazer um volume bacana, porque ela não dá, né, uma quantidade aí de folhagem boa, estou até achando um pésinho aqui, meio diferente, olha meus amigos, olha aqui, ó, o pé aqui está, um lado aqui está bem branco, amarelo, e do outro lado estão com verde, né, não sei, estou achando aqui agora, para vocês verem, quem souber aí, deixa aí para a gente ir nos comentários, explicando que fenômeno é esse aqui, não entendi, né, mas, vou tentar tirar ela fora, tirar ela fora aí, e a gente colocar a outra muda aí no local, mas é isso aí pessoal, é, mostrando aqui para vocês, como que está a minha plantação, está uma plantação bem bacana, está bem, graças a Deus está desenvolvendo bem, a nossa solução, é uma excelente solução pessoal, é um excelente adubo, que a gente usa aqui, e graças a Deus, a gente está tendo resultado, agora vou estar mostrando para vocês ali, meus perfis, como que estão, e aí meus amigos, chegaram os nossos perfis, para estar montando aí, a nossa nova hidroponia, né, graças a Deus, está ali ó, nossos perfis, vai dar 2.500 plantas, né, para a gente estar, aumentando a nossa plantação, e eu vou estar mostrando para vocês aí, como que vai ser a montagem, dessa nova hidroponia, conto com vocês aí, para estar participando aí, da nossa montagem, dúvidas, vocês aproveitam, já deixam aí, que a gente vai, estar explicando para vocês aí, o passo a passo, o espaço que eu vou estar montando, vai ser aqui ó, já, pintamos aqui as madeiras, né, aí é só agora, tirar o nível, cortar as madeiras, e pregar as travessões, onde que vai segurar aí, os nossos perfis, e começar, a dar início, né, na nossa, na nossa hidroponia, aqui eu tenho uma plantaçãozinha de couve, que já foi mostrada para vocês, ali na logo na frente, tem giló, tem a plantaçãozinha ali, onde é que está aqueles brancos ali, a gente plantou cebolinha, e logo ali, onde é que está aquele milho amarelo lá, eu estou tirando as quadras de milho, fazendo, toda semana, plantando uma quadra de milho, e ali ó, naquele finalzinho, a gente plantou mais couve. Então meus amigos, para finalizar esse vídeo aí, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, novamente, pela participação, não esquecendo de deixar aquele like aí, para fortalecer o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais algumas pessoas, que tem interesse de trabalhar com hidroponia, e tem algumas dúvidas, a gente vai estar dando, começando, né, a nossa nova construção de hidroponia, e está na hora certa, de cada um tirar as suas dúvidas aí, beleza? Então, um forte abraço, fica com Deus, sinta-se abraçado, e um feliz 2021, para cada um de nós. Valeu!